O que é isso? C'era só um continuador, frede-lí C'era só um continuador, frede-lí Sumento de Danube, sai base Para desenvolvimento nacional C'era só um continuador, frede-lí C'era só um continuador, frede-lí Mojecó, Mojecó Movimento, c'era só um continuador, frede-lí Mojecó, Mojecó Movimento, c'era só um continuador, frede-lí C'era só um continuador, frede-lí Lutava, povunia, molestia C'era só um continuador, frede-lí Lutava, povunia, molestia Mojecó, Mojecó Mojecó Mojecó, Mojecó Mojecó Mojecó, Mojecó Mojecó Só um continuador freddilí Cera só um continuador freddilí Sumento de danébe Sai base para desenvolvimento nacional Cera só um continuador freddilí Cera só um continuador freddilí Mojecó, Mojecó Movimento de geração continuador freddilí Mojecó, Mojecó Movimento de geração continuador freddilí Carnetim, princípio freddilí Lutava, povo n'amor estia Carnetim, princípio freddilí Lutava, povo n'amor estia Mojecó, Mojecó Movimento de geração continuador freddilí Mojecó, Mojecó Movimento de geração continuador freddilí Carnetim, princípio freddilí Lutava, povo n'amor estia Carnetim, princípio freddilí Lutava, povo n'amor estia Lutava, povo n'amor estia Mojecó, Mojecó Mojecó